A morte do ator Léo Rosa, aos 37 anos. Léo Rosa morreu nesta terça-feira, aos 37 anos, depois de uma luta contra o câncer. A Fabiola tem todas as informações, muito jovem, né, Fabiola? Apenas 37 anos. Muito jovem, o ator Léo Rosa morreu lá no Rio de Janeiro. Desde 2018, ele vem lutando contra o câncer. A doença começou nos testículos, se espalhou para outras áreas do corpo. E ele fez aí sessões de quimioterapia, depois ele foi para tratamentos alternativos. Chegou a afirmar que estava em processo de cura. Passou a investir também num estilo de vida saudável, viver isolado, em contato com a natureza. E ele ficou conhecido aí por ter feito a novela Vidas Opostas, um dos maiores sucessos aqui da Record, em 2006. Foi um sucesso mesmo, ele era um dos principais, né? Era um dos principais dessa novela, foi aí que ele começou a ficar mais conhecido. E participou de outras novelas aqui também, como Amor e Intrigas, Promessas de Amor, Rei Davi, Balacobaco, Milagres de Jesus, Escrava Mãe. Escrava Mãe, que passa tarde aqui na Record, né? Está no ar no momento. Daqui a pouco tem Bela Aventura e na sequência tem Escrava Mãe, aqui na programação da Record. Ô Fabiola, 37 anos, Léo Rosa, muitas novelas. Recentemente ele fez uma gravação na novela Amor de Mãe, lá da Globo. E ainda não há informações sobre Velório. Mas a maior parte das novelas dele ele fez aqui na Record. E sabe o que eu lembro? Eu lembro de uma vez que você trouxe uma notícia que ele chegou até a fazer uma vaquinha. Fez, ele fez uma... Para buscar um tratamento, acho que no México. Isso, é verdade. Ele é para conseguir um tratamento no México. Ele fez uma vaquinha online, pediu ajuda. Ele tentou de tudo o que ele podia, né? Ele fez... Começou com quimioterapia, depois foi para tratamentos alternativos. Ele fez tudo o que ele podia. Agora, olha só como são as coisas, né? Eu lembro, ele deu uma entrevista para a Record falando sobre essa doença. E eu lembro que quando ele fez essa vaquinha, algumas pessoas questionaram, falando assim, Ah, vai fazer uma vaquinha para buscar um tratamento alternativo no México. É tipo assim, é uma coisa que nem sabe se vai dar certo, mas é muito dinheiro para gastar no México. E agora? O que você fala agora? Ele tentou o que ele achou que podia, né? Ele tentou, exatamente. O que ele achou que era sério. Exatamente. Imagina o desespero. Você está com câncer, você vai vendo o seu corpo cada dia, né? Perdendo força, você vai tentando tudo o que você pode. Quem fala é porque não está passando por isso, não passou por isso, né? Nós temos alguns casos que a gente pode falar. A pessoa, ela fica tão... Eu não queria usar o termo desesperada, mas a pessoa fica tão sem chão, assim, que ela busca várias formas. Eu tive isso na minha casa, com a minha irmã. Nós estivemos aqui com um grande amigo nosso, com o Marcelo Rezende. Verdade. Porque você vai buscando os tratamentos e os tratamentos, quando eles não apresentam os resultados, o médico vai dizendo, olha, não está regredindo, não está regredindo. E aí você faz o quê? Esse rapaz, 37 anos, minha gente. Tentou de tudo e depois apresentaram para ele um tratamento alternativo. Ele foi tentar fazer, infelizmente. Claro. Não conseguiu o resultado, né? E ele participou de várias novelas aqui. Vamos colocar um pouquinho das imagens dele, ó. Ô, Lombardi, 37 anos, tinha uma vida inteira pela frente, né? Uma triste notícia para a dramaturgia brasileira. É, um talento incrível dele, né? Gente, com 37 anos, a pessoa ainda tem mais, tem muito pela frente. E como vocês disseram, exatamente isso que acontece. A pessoa procura de todos os meios, tudo quanto é tipo de tratamento. A pessoa pergunta aqui, vai ali, vai ali, vai ali, viaja. Se tem condição, quem não tem condição, não vai, mas tem condição. Então, eu lembro da vaquinha. Quando você faz a vaquinha na rede social, tem gente que é cruel. E essa gente que é cruel na rede social, só aprende quando ela mesmo sente na pele, viu? Olha, só fazer um convite a você, então. Você que acompanha a programação da Record. Bela Aventura, logo depois do Balanço, nos seus primeiros capítulos. E na sequência, Escrava Mãe, você vai poder ver o Léo Rosa em ação em uma das novelas aqui da Record. Tá bom? Um beijo para toda a equipe que trabalhou com ele. Eu vi as mensagens aqui, o pessoal mandando aqui. O pessoal ficou realmente muito triste com tudo o que aconteceu. O pessoal do nosso artístico aqui, que trabalha com os atores, o pessoal conhece, convive. A gente é um pouco mais distante porque a gente é do jornalismo, a gente trabalha até em outro prédio, tudo. Mas o pessoal do artístico que conviveu com ele ali, o pessoal realmente ficou bastante triste com tudo o que aconteceu. O pessoal do artístico que aconteceu.